E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone e dessa vez eu tenho que ir com mais um episódio de Sola Survival E vamos lá pro dia tão esperado pra todos aqui no meu canal Depois do Nether tem alguma coisa aí que eu tenho que fazer, mas vou preparado, só não vou com coisa tudo completa de diamante Porque eu não tô afim, eu fiz só aqui uma espada e uma picarreta de diamante Tem mais diamante aqui, tem mais diamante lá no planeta, eu vou levar essas pedras aqui Porque eu preciso de um companheiro, mentira, então eu não preciso O que que nós vamos fazer? Tem aquele outro lá planeta que eu disse no outro vídeo lá passado Que talvez tinha um portal pro Nether direcionando pros outros planetas, né? E vamos lá ver o que a gente encontra lá no portal Eu tô muito curioso, sério mesmo, não vi no meu single ainda E vai ser super da hora e eu vou comer essa carne de zumbi aqui Porque eu não trouxe comida, sempre me esqueço de trazer comida ou tocha Mas se eu tiver certo e meus inscritos tiver certo Vai ter um portal pro Nether direcionando pra outros planetas Que a série provavelmente não vai acabar Eu queria que também não acabasse, mas a série vai ter que acabar algum dia E vamos lá, vamos meditar aqui Vamos relaxar aqui, porque a gente precisa de inspiração Pra poder ver os outros planetas, né? Que tem lá no... Naquele outro planeta Eu tô gaguejando, tô falando tudo aqui de interessante aqui pra vocês Eu tô escutando zumbi também Eu acho que sou eu que virei zumbi Tá, deixa eu ver esse lugar aqui Porque eu acho que o planeta tá direcionado pra cá É boa, vamos começar pra cá Segurar shift aqui Eu vou adiantar essa parte aqui como sempre Pois não tem interesse vocês ficarem vendo isso daqui Adianta, por favor É isso E vamos lá Meu vizinho tá viciado em ping pong, galera Não acredito já nisso Meu vizinho é trompete aqui É guitarra, é É ping pong, é tudo, galera É tudo, é tudo Interessante Só colocando pedra aqui Essas pedras aqui Oh, pedra linda Olha que pedra linda, galera Eita, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Ai, que emoção Boiola Tá, vamos lá Olha, que interessante Tá, é Eu queria pedir a vocês, galera Eu sei que eu tô adiando muita série clonada Mas tá sendo muito mesmo difícil Muito mesmo difícil gravar Com o Val e com o inscrito Porque ou o Val tá online Ou o Val tá offline E depois o inscrito fica offline Ou eu tô offline E todo mundo fica offline Ou todo mundo fica online Tá, aí não dá pra gravar Mas enfim Eu quero pedir desculpa a vocês Eu vou tentar trazer o mais rápido possível Essa série pra vocês Eu sei que vocês são muito ansiosos pra Participar até do vídeo com a gente aqui Pra tá divulgando o seu canal E etc Mas enfim Eu quero pedir muita colaboração de vocês Que esperem mais um pouco Eu vou trazer essa série E é isso Vamos lá Deixa eu ver onde é que eu tô aqui já Eu acho que já posso começar a subir aqui Vamos lá Que essa aqui é mais fácil Que é só subir aqui E subir aqui Ah, beleza Ok, vamos ver aqui É, tamo chegando já perto aqui Fiz a cargada aqui já Ó, tem um portal Volta uma voz nova, por favor Obrigado É, já tô escutando o portal galera Então isso que significa que Aqui tem um portal pro nerd Eu já tô conseguindo escutar Como o volume tá um pouco baixo Então vocês não vão conseguir escutar Mas enfim Tem um portal Isso Isso meus discípulos estavam certos E valeu aí Vamos lá Hum, aqui Deixa eu colocar uma pedra aqui Colocar outra pedra aqui Outra aqui Tá desorganizado Mas depois eu dou uma organizada aqui Vamos quebrar Não, isso aqui pode quebrar com a mão? Será? Ah, pode quebrar com a mão Meu suburo Dá zero pra ele Opa Porta Opa Beleza Então vamos lá, né Deixa eu dar uma comidinha aqui Antes de ir pro Nether Vamos lá Fui Fui não Vamos lá pro portal Eita Tô nervoso Tô nervoso galera Entering the Nether Building Rain Opa Olha o inglês do clone aqui galera Cadê? Eita Sai Tô bugado Eita porra Eita Blaze 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 Oh my god Oh my god Oh my god Sai Não Não Tá bugado galera Tá bugado Que isso jovem Não Eu buguei Travou Ah Nossa que foda Velho Deixa eu destruir logo esse spawn aqui Pra não nascer mais nada aqui Ah vou morrer Vou morrer galera Mas enfim Ah vou morrer Beleza Então a gente já tem uma noção básica Do que vai ter lá no Nether Vocês viram que é foda velho Que massa Gostei Gostei galera É A gente tem que levar Acho que as pedras caíram Mas vamos lá Nascer aqui no meu spawn aqui E vamos lá Nossa tinha Não consegui ver direito Mas eu vou levar essa espada aqui Porque eu vi que não tinha caído nada Mas vamos lá Deixa eu ver que eu posso levar Deixa eu levar umas pedras do Nether aqui né Eu tenho que matar Já como eu já destruí o spawn Já tudo lá tranquilo né Então faz assim galera Eu vou lá voltar pro portal Na verdade eu vou dormir Vou voltar lá pro portal E é isso Vamos lá Vamos lá galera Tentar de novo né Beleza Vamos lá Pro Nether de novo Deu lag naquela hora Não sei porque Acho que é porque tem spawn Dos blazers lá né Deixa eu ver pra onde eu passo Deixa eu matar logo o blazer aqui Passa pro outro lado Só falta ele destruir o portal Legal Se ele destruir o portal Tô ferrado galera Ai galera Ai galera Eu vou morrer de novo não galera Porcaria velho Ah vou voltar lá de novo Porcaria Bom galera Eu recuperei todas as minhas coisas aqui Eu Vamos lá É Não sei Eu tô perdido aqui Deixa eu tampar essa lava aqui Que eu acho que eu vou cair nela aqui Ih Que foda velho Esse mundo Deixa eu tampar logo Só que a Essa porra não cai Aí vai Eita Tô estando os lados de ghast aqui Não não É não É de De lobo cara Você tá no inferno velho Claro que vai ter ghast né Vai ghast Diamont aqui Deixa eu parar essa Coisa aqui E ver se Pelo menos eu não morro Nessa Droga aqui Dessa Fogo aqui Droga Tá Então o que a gente vai fazer Nem eu sei Porque na verdade Esse mundo aqui Eu não conhecia Como eu disse a vocês Esse aqui é novo Esse mundo aqui do Nether Que nem eu visitei Eu visitei o começo Claro Porque o começo lá do Do Solo La Suve Eu dei um explorado no começo Mas eu não vi no Nether E vamos lá né Diamante aqui Que que a gente vai fazer Vamos lá Deixa eu ver Opa Ai Sai daqui Deixa eu tampar aqui Com essa Soul Sand Aqui Soul Sand Tá Vamos aqui pra esse Ver o que que a gente encontra Aqui nesse coisa Aqui bem aqui Que 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 bem aqui Opa não Não era isso que eu queria fazer Tá Vamos lá Vamos quebrar aqui Quebrar com o Diamond Ver se a gente acha Acho que tem Deve ter alguma lança Sei lá Olha Diamante Não Não tem nada Tem nada Deixa eu cavar aqui pra baixo Não faz isso Com a picareta diamante É deve Deve ser Não sei pra que serve isso Opa Travou Oh my god Nossa velho Tá legando demais Deixa eu tampar isso aqui Que eu acho que eu vou cair Nossa Tá legando demais Aqui no inferno Velho No Nossa velho Caiu tudo aqui Eu acho Nossa velho Deixa eu Aditar isso aqui Velho Deixa eu ver Normal aqui Ajeita alguma coisa Nossa velho Que isso Tá Vou ajeitar isso aqui galera Nossa velho Beleza galera Eu não sei o que é que tá Legando isso daqui Mas vamos lá Acho que Do nada trava aqui Mas Vamos lá Vamos pra esse aqui Ver se a gente acha mais Diamante aqui I wanna Diamante Na verdade eu tenho Diamante Por acho Sei lá Dois milhões de anos Não dá Aqui tem que Eita Que susto velho Pensava que era areia Já ia morrer aqui velho Beleza Olha E do nada Trava velho Que porcaria é essa Olha Diamante Então sempre no meio Vai ter um diamante aqui Então não vou Não vou mexer com isso Eu vou explorar Eita porra Que isso velho Ai Não Não explode Portal não Sai daqui Ah Nossa Você tá queimando velho Morreu Beleza Nossa Eu só quero que ele exploda o portal Velho Aí eu tô lascado mesmo De verdade Deixa eu ir pro outro planeta Olha ali Tem uma passagemzinha ali Que interessante Vamos pra aquele Aquele coisa ali Entendeu Travando de novo velho O ruim é que eu não consigo Colocar água no inferno Né velho Porque se não Eu desci logo Pros outros planetas Nossa Aí travou Travou de novo Aí voltou Acho que baixou o FPS Então meu computador Tá Tá com doença Velho Tá com AIDS Tá Deixa eu ver aqui Já nasceu um ghast Puta que droga Eu odeio o ghast Velho Só falta Eu vou tacar o rabo Aqui no Na lava Aqui Travou de novo Eita Voltou Não voltou Travou de novo Só falta Eu vou tacar o rabo Aqui na lava Aqui Tá Vamos lá Só falta Só falta Eu não consegui voltar A única coisa que só falta Cadê o ghast Eu tô escutando o ghast No meu ouvido Velho Sai daqui Beleza Só falta Eu vou ajeitar aqui Porque Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ó o louco Ele tá saindo Do infinito aqui Velho Deixa eu conseguir matar ele aqui Tá dentro da lava Ai Não Olha que lag Vou fazer assim galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Deixar vocês na curiosidade Sobre o Ai travou Sobre o que eu vou explorar No Sei da que planeta é aquele Velho Planeta do inferno Do satanás Velho Acho que o Vista Graça Deve odiar aquilo ali Mas enfim Eu agradeço muito aí Pela colaboração De vocês Se for possível Clique no gostei Adicione esses vídeos Os seus favoritos Vai ajudar muito Mesmo na divulgação Desse vídeo E do próprio canal mesmo E Ajuda todo mundo Ver que meu PC Tá travando toda hora Galera E é isso Valeu muito Mesmo que eu comprei Esse vídeo Imensamente mesmo E valeu E eu falei muito valeu Valeu Falou